É isso que vai rolar no Cross dia 19 de dezembro, sexta-feira que vem, tributo da Lensmore 7, eu estarei lá com o CW7 pra fazer um som pra vocês e mais um monte de música de pop rock e tudo mais pra vocês. Então chega lá dia 19 de dezembro, sexta que vem, Crossroads, a gente se espera lá. Beijo!